O empate em 0x0 do Botafogo com o Cuiabá frustrou a torcida, mas manteve o time na liderança do Campeonato Brasileiro, agora com 4 pontos de vantagem. Para o comentarista Elia Júnior da Band, o resultado deve ser minimizado. Pois é, pois é, são pontos interessantíssimos, né? O mais lógico e, assim, o chover no molhado, ser politicamente correto é dizer, olha, o Botafogo desperdiçou 2 pontos, o Botafogo perdeu 2 pontos contra o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Isso é o que, normalmente, 99% das pessoas iria dizer ou irá dizer. Não é o meu caso. Eu acho o seguinte, esse é um Campeonato Brasileiro duríssimo, esse é um Campeonato Brasileiro onde você não tem garantia de absolutamente nada. Qual é a garantia que o Palmeiras teria que ia ganhar do Grêmio? Ganhou na Bacia das Almas, do Grêmio, numa jogada que começou com o Dudu. Daqui a pouquinho nós vamos falar do Palmeiras. Qual é a garantia que o Palmeiras vai ganhar o próximo jogo? A única certeza que você tem nesse Campeonato Brasileiro é de que o Botafogo tem 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Essa é a única certeza que a gente tem. E faltam 5 rodadas. 5 rodadas, mas são 15 pontos. Mas, pera um pouquinho. Você garante, alguém garante, você garante que o Palmeiras vai jogar e vai ganhar os 5 jogos restantes desse Campeonato Brasileiro? Óbvio que não. Então, eu penso o seguinte. Dessa vez, ao contrário do que aconteceu ano passado, com todo o respeito que o Thiago Nunes me merece, essa vez o time do Botafogo é treinado por um cara academicamente muito bem preparado, um cara historicamente experiente para saber exatamente como é que tem que conduzir o grupo. E com um terceiro fator fundamental, esse time do Botafogo é muito melhor do que o Botafogo do ano passado. Esse time do Botafogo é muito mais competente que o Botafogo do ano passado. Então, a diferença... Olha como o Arthur Jorge é interessante. Nós já tivemos um ponto de vantagem, já tivemos dois pontos de vantagem e já tivemos seis de vantagem. Agora temos quatro, agora temos quatro, faltando cinco etapas. Então, é o seguinte, está nas mãos do Botafogo garantir este título. Tem uma constatação que me parece óbvia aí e pouca gente fala. Esse é o Campeonato Brasileiro mais duro da história, onde você tem uma equipe, como é o caso do Cuiabá, que é penúltima colocada do campeonato, coloca uma linha de seis, coloca um ônibus na frente e vai ter dificuldade, qualquer um vai ter dificuldade para fazer gol. Então, veja, é um Botafogo de quatro pontos de vantagem, é um Palmeiras que vai ter que fazer das tripas coração e eu não tenho garantia. Pensa bem, Gabi. Vamos. Você gosta de futebol, entende e gosta de estar lá ali nos bastidores do futebol como repórter acompanhando. Você para para pensar um pouquinho. Você tem garantia que o Palmeiras na 36ª rodada vai jogar no Allianz Parque e vai ganhar desse Botafogo? Não tinha nem garantia que ia vencer do Grêmio? Olha só, veja só, imagine que você está lá no Allianz, imagine que aquele Allianz vai ter 45 mil pessoas, completo e totalmente lotado. Imagine que o Botafogo tenha Igor Jesus e tenha esse Luiz Henrique que coloca os caras o tempo inteiro na cara do gol e que o Palmeiras tem a obrigação de ganhar. Você não acha que vai sobrar espaço quando você tem a obrigação de ganhar para caras de qualidade, como é o caso do Savarino, como é o caso do Almada. Esses caras com muita qualidade, com espaço, eles vão dar problema para o Palmeiras. Compartilhe sua opinião nos comentários. E se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade sobre o glorioso. Irmão Netanyah! Irmão Netanyah! Irmão Netanyah! Irmão Netanyah!